Olá, boa noite. Parlamentares participam do lançamento do Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher. Mesa diretora recebe a nova PEC da Educação. Pirinópolis cedia audiência pública sobre regularização e fornecimento de energia e água. Veja agora, no Alego News. O deputado Humberto Teófilo impetrou o mandado de segurança para suspender a votação do nome de Bia de Lima para o Conselho Estadual de Educação. Em entrevista à TV Alego, o deputado delegado Humberto Teófilo mostrou o mandado de segurança, impetrado por ele que suspende a tramitação do projeto de lei que trata sobre a candidatura de Bia de Lima para compor o Conselho Estadual de Educação. De acordo com o parlamentar, tal propositura fere artigos da Constituição Federal, Estadual e do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Quando o projeto é rejeitado na mesma sessão, quando o projeto é rejeitado numa sessão legislativa, neste ano, ele não pode ser reapresentado, a não ser que tenha assinatura da maioria absoluta dos deputados. Isso está previsto na Constituição Federal, na Estadual e no Regimento Interno. Então, sendo assim, eu avisei e alertei os deputados sobre a inconstitucionalidade do projeto que estava em tramitação. Mesmo assim, vários deles passaram por cima dessa advertência. E sendo assim, com a votação nominal única favorável de canabia aprovada pela Casa, eu impetrei o mandato de segurança que foi definido agora pela manhã pelo desembargador Marcos, que suspendeu o trampo do projeto e que, não tenho dúvidas, que vai aí arquivar. E a Bia não será nomeada no Conselho Estadual de Educação, pelo menos neste ano. O deputado apresentou esse mandado de segurança aos demais parlamentares e, durante a sessão ordinária de hoje, Ainda na sessão, foi entregue à mesa diretora a nova PEC da Educação. Veja esses e outros detalhes na reportagem de Gabriela Gouveia. Reunidos em plenário nesta quinta-feira, durante a sessão ordinária, os parlamentares repercutiram duas decisões judiciais envolvendo a tramitação de matérias e decisões do Legislativo Goiano. A primeira delas diz respeito ao mandado de segurança impetrado pelo deputado delegado Humberto Teófilo, que viu inconstitucionalidade na aprovação do nome de Bia de Lima ao Conselho Estadual de Educação. O deputado Virmondes Cruvinel, que na terça-feira já havia defendido a legalidade da votação do nome de Bia, reforçou sua posição e disse que cabe recurso. O artigo 123 aqui da Constituição Estadual, ao falar da possibilidade de não ser apreciado, uma vez rejeitado na mesma sessão, no mesmo ano do Legislativo, cabe-se apenas as situações de projetos de iniciativa do Legislativo que precisariam de no mínimo 21 assinaturas. Lá na Constituição Federal, no artigo 67, fala que a rejeição é única e exclusivamente para o caso de leis ordinárias ou complementares. No caso, o encaminhamento da indicação de um nome aqui não é uma legislação, é um decreto que vem por parte do Executivo. Dessa maneira, não haveria necessidade para a propositura de 21 assinaturas, até por ser um decreto e não ser uma iniciativa parlamentar. Nosso entendimento é que é possível sim essa votação ainda este ano, por ser um encaminhamento por decreto que não há vedação na Constituição Federal. A outra decisão judicial envolvendo o Legislativo trata-se de uma liminar que suspende os efeitos da emenda aprovada em setembro pelos deputados e que destinou para a UEG dois dos 25% da receita que constitucionalmente o governo deve aplicar na educação. Durante a sessão desta quinta, o líder do governo recolheu assinaturas de 16 colegas e entregou uma nova PEC à mesa diretora. Nós temos na PEC aprovada, com 30 votos favoráveis, que 23% para o ensino básico, 2% para o UEG. Nós estamos apresentando um texto que 25% será destinado para o ensino. Resolvemos a questão contábil. Financeiramente, continua os mesmos valores para o ensino básico e o mesmo valor para o ensino superior. Apenas uma questão contábil. Na tribuna, Cláudio Meirelles criticou a proposta anunciada por Bruno Peixoto. Senhores, está aí novamente uma PEC para dizer que o Estado é obrigado a cumprir 25% com a educação. Ora, meu líder do governo, todo o Brasil já sabe que os centros federativos, como a União, também têm que cumprir os 25% condicionais. Ainda na tribuna, Jefferson Rodrigues falou sobre as audiências itinerantes que a Comissão de Tributação tem realizado para discutir a LOA. Segundo ele, esses encontros com a população fazem um verdadeiro raio-x das demandas e necessidades de todo o Estado. A sessão foi encerrada logo depois da votação de três projetos em razão de um pedido de verificação de quórum. Parlamentares participaram hoje do lançamento do Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher. A cerimônia foi realizada no auditório Centro Cultural Oscar Neymaier. Os dados do Atlas da Violência 2019 mostram que o número de homicídios de mulheres em Goiás entre os anos de 2007 e 2017 aumentou 84%. Isso significa que mais de duas mil vidas foram perdidas nesse período. Preocupado com os dados estatísticos, o governo de Goiás lançou nesta quinta-feira o Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher. Vamos implementar uma série de ações que são importantes no combate à violência contra a mulher. Ao lado disso, nós estamos em parceria com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, fazendo um trabalho na rede regular de ensino, tanto municipal quanto estadual, com apoio do nosso prefeito, com apoio do governador, da Secretaria de Educação. Bem, aqui me encontro atendendo uma convocação da senadora Lúcia Vânia, secretária de Estado, para, como prefeito, participar da assinatura desse pacto contra a violência à mulher. É, é hoje um sentimento da população brasileira, de canto a canto deste país, que a mulher está a merecer respeito absoluto, viu, e acabar de uma vez por toda com aqueles que ainda não entendem a importância da mulher, viu, que elas estão a merecer o respeito, a consideração e o carinho de toda a população brasileira. É essencial estarmos unidos para isso, é uma causa nobre, que tem aí o papel essencial do Executivo, mas também o Legislativo na elaboração de várias leis, vários projetos que já tramitam na casa, parceria com outras entidades, como é o caso da Defensoria Pública e também a Sociedade Civil Organizada, certamente contribuirá para diminuir esses altos índices de violência contra a mulher, não só em Goiás, mas no Brasil. Além do projeto Maria da Penha nas Escolas, o pacto traz outras medidas, entre elas um aplicativo que qualquer cidadão, por meio do telefone celular, vai poder acionar diretamente a Polícia Militar do Estado de Goiás. Nós precisamos diminuir as estatísticas, mas além de ações do governo, de maneira a impedir essa violência, a reprimir com maior satisfação essa violência, nós precisamos do apoio da sociedade também, para que digam basta essa cultura da violência que nossas mulheres. Nesse pacto está agregada toda a rede das pessoas que trabalham nesse combate, que trabalham duro, trabalham arduamente nesse combate aqui no Estado. Então as mulheres com deficiência sofrem muito também, são agredidas aí pelos seus esposos, por parceiros, e a nossa intenção é agregar junto com a UAB, parceiros para esse movimento, que ele seja contínuo a partir de agora. Para reforçar as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, foi nomeado o Comitê Gestor do Pacto pelo Fim da Violência contra a Mulher. A deputada delegada Adriana Corce representa a Assembleia Legislativa no comitê, Já o deputado Jefferson Rodrigues participa, representando instituições religiosas. Somente quando as autoridades tiverem esse combate à violência como prioridade do Estado, é que nós vamos conseguir avançar e ter um Estado onde mulheres e meninas sejam protegidas. Nós convidamos a todos vocês para estar junto conosco, trazendo as experiências, trazendo o que é importante, para que nós venhamos em quatro mãos buscar colocar um basto, um fim, contra essas tragédias que têm revoltado a todos. E veja a seguir, uma entrevista com o deputado Hélio de Souza sobre a reforma da Previdência Estadual. Em instantes. O Poder Legislativo Estadual realiza três diferentes processos de votação. O voto simbólico, usado para votar a maioria das matérias do dia a dia. Está em votação. Senhores deputados que entenderem, se o governo é um objeto de deliberação, que ele fica com questão, que eles estão trazendo o que ele fez, o voto nominal, quando o painel eletrônico mostra como cada parlamentar votou e é usado nas deliberações que exigem quórum qualificado, como, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição. E, por fim, o voto secreto, quando o painel eletrônico mostra se a matéria foi aprovada ou não, mas não é possível conhecer o voto de cada parlamentar. Esse recurso só pode ser usado nos casos previstos pela Constituição Estadual. O voto secreto vale para a escolha dos membros dos tribunais de contas do Estado e dos municípios, para destituir o governador ou vice-governador, o procurador-geral de justiça e também para decidir sobre perda de mandato de algum deputado da Casa. Há ainda os casos de veto parcial ou integral da governadoria, que pode ser acatado ou rejeitado. O regimento interno prevê outra possibilidade, quando a maioria simples concordar e algum parlamentar formalizar um requerimento por escrito, o plenário também pode recorrer ao voto secreto. Olá para você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Murilo Santos e aqui na TV Alego, você pode me acompanhar de segunda a sexta, a partir das 10 da noite, com o programa Frente a Frente. Nesse horário, eu vou estar aqui com um dos 41 deputados, discutindo temas da atualidade, projetos de lei e situações do seu cotidiano, aqueles projetos que interferem no seu dia a dia. Te convido então para nos acompanhar de segunda a sexta, aqui na TV Alego, a partir das 10 da noite. Conto com você. Música Em entrevista ao repórter Cid Ramos, o deputado Hélio de Souza falou hoje sobre a reforma da Previdência Estadual, projeto que está em tramitação aqui na casa. Você confere agora. Cid Ramos. Um grande abraço a você, ligado aqui na TV Alego. Já está tramitando aqui na Assembleia Legislativa há alguns dias uma PEC que foi enviada pelo Executivo Estadual, uma proposta de emenda constitucional que prevê uma reforma previdenciária. Essa PEC é muito polêmica, porque, entre outras coisas, mexe diretamente com a vida dos servidores estaduais. Nós recebemos aqui com muita alegria no estúdio o deputado Hélio de Souza do PSDB, um dos mais experientes aqui da casa. Tem seis mandatos e é um dos deputados com maior influência sobre os colegas, dada essa experiência que tem. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui. É, um prazer é nosso. Estamos aqui, como você disse, uma matéria polêmica e, com certeza, é preciso que seja estudada para que, ao fecharmos aí qualquer pacote da Previdência, ele traduz aquilo que seria compatível para o Estado, mas, ao mesmo tempo, também o servidor público não fique lesado. Nós temos dois lados da mesma moeda, deputado Hélio de Souza. O governo, de um lado, dizendo que é preciso reformar porque o cofre do Estado não aguenta, do jeito que está, a Previdência vai chegar uma hora em que não haverá condições de pagar. De outro lado, os sindicatos, os servidores, de forma mais direta, dizendo que eles estão sendo muito penalizados. O senhor consegue fazer um balançamento dessas duas situações, desses dois lados? Eu faço um balanço e diria que os dois lados foram vítimas da Constituição de 1988. A Constituição, ela trabalhou muito a apuração e imobilização de segmentos e fez aquilo que, a meu ver, é o responsável pela quebradeira do país, dos estados e dos municípios, que foi estipular vários tipos de Previdência. Nós temos uma Previdência do Serviço Privado e uma Previdência Estatal. E, logicamente, são distintas quando se colocou para a iniciativa privada um corte linear, compatível com a realidade daquilo que a pessoa contribuiu e forçando, sem qualquer prejuízo, para que aquele cidadão buscasse uma Previdência complementar. Esse é o setor privado, que não é o responsável pelo momento que está. O grande responsável são as Previdências Públicas. Elas, devido a critérios que, a meu ver, são inadequados de cálculos, ela utiliza o último salário como sendo a linha de corte. E isso fez com que, como o Estado avançou, os segmentos organizados conseguiram ter salários que é digno para a sua profissão, mas que torna-se incompatível para que você possa manter uma Previdência. Porque não se tem uma média daquilo que foi pago por aquele cidadão. E se utiliza, então, o último salário. Então, não é culpa do servidor público, é culpa, a meu ver, da Constituição de 88. E, portanto, nós temos que buscar um denominador comum. E ele é muito difícil, porque o custo será muito caro para o servidor público nesse momento. Pois é, é nesse ponto que a gente vai tocar, deputado, que é exatamente essa situação. Porque, quando se fala em reforma da Previdência, a primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas é vai aumentar a contribuição, vai aumentar a alíquota do servidor público para pagar. É isso mesmo? Este é o retrato real dessa situação? É o que vai acontecer. Vai dificultar as aposentadorias, ampliando o prazo de contribuição, ampliando o prazo e as idades daqueles que irão aposentar e majorando aquele índice que você paga dentro da sua contribuição. O servidor público, a grande maioria, já paga 27,5% de imposto de renda. E se avançar nesse raciocínio que está aí, que poderá ocorrer uma majoração de até 8%, ou já se paga 14,25% em Goiás, que é um dos maiores índices do país, nós iremos para 22,5% com mais 27,5%. Nós vamos ter aí o cidadão que tem um salário que aparentemente é gratificante, mas 50% dele vai ficar para o governo. Então, torna-se totalmente complicado. Então, eu estou analisando o meu papel nesta votação para que eu possa contrabalancear aquilo que eu entendo que é proteger o Estado, porque senão ele não dá conta de manter os pagamentos, ao mesmo tempo também evitar que o ônus em cima do servidor seja o menos maléfico possível. O governo, do lado dele, diz o seguinte, a situação é tão caótica hoje em relação à questão previdenciária que, além de não garantir aposentadorias futuras na situação que está, daqui aos dias o Estado não dará conta de pagar quem já está aposentado. O senhor concorda com esse raciocínio? O governo vai em uma linha lógica. Sabemos que hoje, por exemplo, no Estado de Goiás, 50% são inativos, os outros 50% são ativos. Mas o desequilíbrio é evidente. Como nós não vamos ter concurso público, então esses efetivos, a tendência é que os inativos, inclusive já passou, vai se aumentando. E aqueles que estariam responsáveis por manter a Previdência vai ter um ônus muito grande porque vamos ter um déficit, de uma maneira ou outra, nós vamos ter um déficit porque o contingente de quem está trabalhando é muito menor do que aqueles que estão inativos. Quando a gente já passou, é o seguinte, é que hoje o número de servidores inativos é maior do que os ativos. Quer dizer, tem mais gente recebendo e não trabalhando do que gente trabalhando e recebendo. É isso, e contribuindo, né, deputado? Exatamente. Então esse aí é um fato concreto. Agora, no meu caso, como deputado, eu vejo uma preocupação. O governo manda uma PEC e nessa PEC necessariamente ele não apresenta o índice que poderá ser até de 8%. O que nós temos que fazer é que qualquer ônus que se tenha para o servidor seja colocada nessa PEC para evitar que o governo use um quórum que é altamente qualificado, que são 25 votos para aprovar essa PEC, nele esteja abrangendo tudo aquilo que se pensa para a Previdência, para não termos o risco de que o governo depois, com leis ordinárias, que seja através de regulamentação, ele possa manipular essa PEC, como, por exemplo, a questão dos índices percentuais que serão cobrados ou que serão escalonados, como se comenta. Então é muito preocupante e eu vejo que é preciso que cada deputado tenha consciência que nós temos que ter uma votação definitiva e tudo aquilo que for referência à proposta de emenda constitucional previdenciária tem que estar os itens numa totalidade, não permitindo que depois com lei ordinária que exija um quórum que não é qualificado, maioria simples, outros maioria absoluta que seria apenas 21, poderia levar então ao governo tomar medidas que poderiam ser, a meu ver, desastrosas para a estabilidade da família de servidores públicos goianos. Conversamos com o deputado Hélio de Souza, do PSDB, um dos deputados mais experientes aqui da Assembleia Legislativa, ele tem seis mandatos, é um deputado que tem muita influência, que tem muito conhecimento e é muito cuidadoso com as matérias, ainda mais quando a matéria é polêmica, como essa PEC da Previdência, que já está tramitando aqui na Casa. Como o deputado Hélio de Souza disse, houve a apresentação da matéria, foi lida em plenário, mas depois paralisou-se, não há esta clareza na informação, mas, como disse o deputado, a Assembleia está aguardando que a reforma da Previdência, que já foi promulgada, a PEC da Previdência, já foi promulgada no Congresso Nacional, mas há uma PEC paralela que trata exatamente da questão da Previdência dos Estados e dos Municípios. E essa matéria ainda está sendo votada, discutida lá no Congresso Nacional. Está esperando que essa situação se defina lá, para que a matéria aqui, a PEC que o Poder Executivo mandou para cá, possa continuar a tramitar aqui. Nós voltamos a falar neste assunto a qualquer momento com vocês aqui na Nova TV Alegre. Um grande abraço, até a próxima. Toda matéria sujeita à apreciação na Assembleia Legislativa recebe o nome de Proposição. A iniciativa para apresentá-la cabe ao deputado, comissão, tribunal de justiça, ministério público e governador. Ao chegar na Casa Legislativa, a matéria é lida em plenário e, posteriormente, distribuída nas comissões técnicas, onde recebe parecer favorável ou contrário. O projeto de lei passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde é designado um relator. Depois de apreciado pela CCJ, o projeto volta ao plenário e, se receber emenda na primeira votação, retorna para as comissões permanentes para análise. Depois de passar pelas comissões, a matéria é incluída na ordem do dia para ser apreciada em plenário. São necessárias duas votações para a aprovação final da proposta. A matéria aprovada na Légua é enviada para apreciação do governador, que poderá sancioná-la ou vetá-la. Caso a proposta seja vetada pelo Executivo, ela retorna à Casa de Leis e, se o veto for rejeitado pelo plenário, a proposição é novamente enviada ao governador para que a lei seja promulgada. Mantido o veto, a Casa encaminha o ofício ao Executivo comunicando a decisão do Legislativo. Olá, você que acompanha a programação da TV Alego. Eu quero te fazer um convite, hein? De terça a sexta, 8h30 e 11h30 da manhã, tem Bom Dia Alego. Você vai começar o seu dia muito bem informado com tudo o que acontece aqui, na Casa do Povo. Bom Dia Alego. Espero por você. Muito bem, voltamos. Em audiência pública proposta pelo deputado Lucas Calil, foi debatida a regularização e o fornecimento de energia e água a moradores do residencial Luciano Peixoto, localizado em Pirinópolis. Há cerca de um ano e dois meses, as primeiras famílias começaram a chegar à segunda etapa do residencial Luciano Peixoto, que fica a dois quilômetros da cidade de Pirinópolis. Hoje, 71 famílias vivem na área. Nós estamos na Rua 12, esquina com a Avenida Pirineus, nesta que é a segunda etapa do residencial Luciano Peixoto, e lá no final da avenida estão as casas da primeira etapa deste residencial, O que permite que a gente identifique esta divisa, agora que são cerca de sete horas da noite, é exatamente os postes de iluminação pública. Lá são 154 casas entregues há cerca de cinco anos, e diferente daqui, os moradores têm infraestrutura de energia, de água e de esgoto. No caso da dona Terezinha, sem rede de água, esgoto, energia e debaixo de uma lona. É assim que ela vive com o marido e uma filha de 12 anos, desde que chegou ao loteamento acompanhando outra filha, que hoje mora em um dos lotes com cinco crianças. Aqui para a gente é melhor, porque não paga aluguel, não paga água, nem luz, e o dia de custo a gente quer é muito difícil. Então aqui tem essa vantagem, a gente não está pagando aluguel, apesar que o povo fala que é área de risco. Representante dos moradores, o Valdinei explica que as duas etapas deveriam ter sido entregues ao mesmo tempo, já que o projeto é um só. Mas a AGEAB não liberou a construção nos dois alqueires, hoje conhecidos como segunda etapa, alegando que a área é de risco. Um risco econômico, porque tem que ser feita a parte de muro, de arrimo, que é muito caro, e isso elevaria o preço da casa, que não seria viável para a AGEAB e para a Caixa Econômica. O deste habitacional de Pirinópolis passa de mil pessoas. Então, de 2002 que o projeto começou aqui, então se você for ver, já cresceu para 1.500, 1.600 famílias. Foi para discutir a regularização e o fornecimento de água e energia a esses moradores, que o deputado Lucas Calil realizou a audiência pública na noite desta quarta no residencial. Ao lado do vereador Tom Coca-Cola, ele explicou quais providências já foram tomadas, as pendências existentes e os próximos passos. Eu estive pessoalmente na Saneago, na Enel, estive pessoalmente na AGEAB, que são os três órgãos que mais podem atender essa comunidade e encontramos dificuldades, porém, essa criançada que está aqui, essas famílias humildes, é o que mantém a gente firme na luta de, primeiro, regularizar a questão deles aqui, mas que isso possa ser feito com a mesma agilidade do que os serviços básicos de água, de energia, porque é muito desumano mesmo viver nas condições que esse pessoal está vivendo. Já está todo asfaltado, com meio fios, boca de lobo, então a gente fica sem saber o porquê. O que está havendo, às vezes, é força política. Pessoas têm interesse em querer fazer as coisas acontecerem. De acordo com o Lucas Calil, todos os 17 deputados federais serão procurados por ele. A ideia é explicar a situação do residencial Luciano Peixoto e pedir que intervenham junto ao governo estadual e a AGEAB, que respondem pelo projeto do loteamento. Tanto no caso da Saneago quanto da Enel, as providências dependem das resoluções por meio da agência goiana de habitação. Sobre a regularização ser feita depois que os moradores já estão na área, Lucas Calil defendeu o direito à moradia. Primeiro que tem que ser dito é que todas as famílias que estão aqui são de Pirinópolis e de baixa renda. Ou seja, elas atenderiam aí os pré-requisitos para terem de fato esse terreno, essa área. E segundo, acho que tem que ter muito bom senso de todas as partes. Porque isso aqui é o entreveiro, realmente. É uma situação onde passaram à frente do processo legal, burocrático, que tem que ser feito, diante da falta de moradia. Então, que é o bem mais primordial que qualquer família pode ter. Então, exige um bom senso de todas as partes e a gente quer ser o elo de ligação entre a comunidade, os órgãos, o Poder Executivo Estadual, Municipal, para poder sanar todos esses problemas e para que essas famílias possam, de fato, tomar posse da sua casa e terem acesso ao serviço básico de esgoto, de água, de energia. O projeto que propõe a encampação da distribuição de energia elétrica no Estado pela CELG-GT está na pauta de discussões aqui na casa. O projeto de lei que propõe a rescisão do contrato de concessão entre a CELG e a Enel, de autoria do presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, e do líder do governo na casa, Bruno Peixoto, que propõe também que a distribuição de energia elétrica no Estado seja encampada pela empresa CELG Geração e Transmissão, a CELG-GIT, está tramitando desde a última terça-feira. O líder do governo lembra que a encampação está prevista em lei federal e prevê a retomada do serviço durante o prazo de concessão por motivo de interesse público se ficar provada a incapacidade de cumprimento do contrato. A estatal CELG-GIT assumiria a transmissão de energia elétrica até a realização de uma nova licitação. Há questionamentos, no entanto, sobre a legalidade da proposta apresentada pelos dois parlamentares. O advogado Diogo Crosara diz que compreende o projeto de lei como uma forma de pressão política sobre a empresa italiana e o governo federal. E diz que isso é legítimo, mas lembra que a retomada da empresa representa a quebra de um contrato que não foi feito pelo Estado e sim pela União. O que a Assembleia está fazendo é cumprir o seu papel político de tentar discutir a situação. O projeto, na nossa opinião, ele possui inconstitucionalidades formais e materiais, mas ele é importante para mostrar para o governo federal que a Assembleia e, como governo estadual, estão preocupados com essa prestação de serviço. Aparentemente, ele possui uma inconstitucionalidade formal e material. Inconstitucionalidade formal justamente por isso que a Assembleia não poderia aqui em Goiás legislar sobre uma matéria, já que a concessão é federal, caberia a União disciplinar a respeito do tema. Então, cabendo a ela, a Assembleia estaria extrapolando, o que representaria uma inconstitucionalidade formal do projeto de lei. Essa retomada só pode se dar depois de um processo administrativo bem feito, com direito de defesa, lá perante o governo federal. Não é nem aqui. Vejo que essa tentativa, ela não vai gerar nenhuma eficácia sem que a gente tenha, de fato, um processo regular, com contraditório e ampla defesa, para que a empresa apresente suas justificativas e o governo federal tome uma decisão. Decisão que cabe a ele e não ao Estado. O deputado Bruno Peixoto admite que a apresentação do projeto de lei tem mesmo viés político, mas afirma que o que não pode é a população continuar sendo sacrificada pelo serviço de baixa qualidade prestado pela Enel. Nós estamos pretendendo retomar o controle da Enel, retomando a CELG-GIT. Evidentemente, após a sanção, nós teremos o prazo de 72 horas e já estamos trabalhando junto ao governo federal para que ele possa autorizar a CELG-GIT assumir a distribuição. E teremos, evidentemente, um tempo posterior para novo processo licitatório e até mesmo reembolsar a empresa Enel. Então, nós estamos trabalhando duramente dentro da legalidade. O que é inadmissível é o desrespeito que a empresa Enel está para com os consumidores do nosso Estado. Poder Legislativo que votou a matéria que permitiu a venda. Então, nós também temos a competência de votar a matéria que vai fazer a encampação. Evidentemente, a CELG-GIT será necessária a anuência do governo federal para que possa assumir a distribuição. Então, nós trabalhamos, evidentemente, a união da força política para que possamos agir em conjunto e ter essa autorização num prazo curto para que a CELG-GIT assuma a distribuição. E ainda na programação da Semana da Consciência Negra, a Lego recebeu hoje um desfile especial de crespas e cacheadas. Confira! A Semana de Arte Negra continua rendendo atividades na Assembleia Legislativa. Um desfile de crespas e cacheadas foi realizado nesta quinta-feira no Sagom da Casa. Dez mulheres, incluindo a pequena Maria Eduarda, exibiram beleza e autenticidade. Para as modelos Jordana e Kyria, iniciativas como essa representam inspiração e referência para outras mulheres. Não tinha negro no comercial. A gente sabe que é bem recente, né? O negro no comercial, a maquiagem para o negro, acessórios. Então, a gente vê um desfile onde tem só negro, realmente a gente se sente bem representada. Eu também me sinto muito honrada de poder representar várias mulheres do Brasil, não só do Goiás, e poder passar a imagem em que elas podem ser quem elas quiserem ser. E podem ser livres. Elas são bonitas, são muito lindas, do jeito que elas são. Tawana passou mais de 20 anos alisando o cabelo. Segundo ela, para atender expectativas da sociedade e evitar ser alvo de preconceito. Há três anos, decidiu usar o cabelo natural. Esse processo acabou sendo bastante transformador. Um momento que eu não conseguia mais me identificar. que eu olhava no espelho e aquele cabelo não me pertencia, não era a minha pessoa. Então, toda vez que eu me olhava, estava faltando alguma coisa ou aquele cabelo não era meu. A minha personalidade não batia com o espelho. E o Alego News fica por aqui. Continue ligado nos assuntos do Poder Legislativo. Siga a TV Alego nas redes sociais. E nós desejamos a você uma ótima noite de quinta-feira. Voltamos amanhã com mais uma edição e, claro, mais informações. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto